Dizem por aí, quem fez, fez, né, Roberto? Exatamente. Sexta, uma da tarde, quem fez, fez. Ô, Roberto, amanhã... Eu não fiz ainda, eu vou até de noite. Então vamos junto, até às seis. Amanhã tem programa. Tem. Ponto e contraponto aqui na tela do SCCSBT e também no nosso portal, o scc10.com.br. E o nosso entrevistado deste sábado é o líder do governo da Assembleia, Edilson Massoco. E ele fala de uma coisa que a gente não podia nem imaginar. Que foi mais difícil fazer um tipo de amarração na Assembleia que o outro. Vamos ver o que ele disse. A reforma administrativa, ela foi mais difícil para chegar no plenário, aprimorar do projeto, para ser votado na sua essência. Porque a reforma administrativa dava poder e deu poder para o Jorginho, nosso querido governador, de implementar o seu governo, o jeito dele fazer o governo conforme o plano de governo apresentado para a sociedade. A Universidade da Tuíta também teve bastante debates. Em outras épocas, talvez, ficariam debatendo mais de 90 dias ou, quem sabe, seis meses um projeto. Mas também nem percebemos. Pois é, o Ponto e Contraponto começa às sete e meia desse sábado. E a gente vai estar com você lá. Para quem não for assistir, melhor, bom fim de semana, mas assista. Também tem no scc.com.br. SCC10. Tu ri, né? É que hoje nós estamos trocando. Tu ri porque hoje nós estamos trocando umas palavras. Vai ver que o pessoal aqui também tem que... Como é que é? Regular a lenta? Regular a lenta. Acho que é uma boa prática. Ops!